Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é 14 de outubro, né? Hoje é a primeira pertinha aí da escola do Ângelo, que ele participa, né? A comemoração do dia das crianças. Eu vou até lá, na verdade os pais não podem participar, né? Que são as crianças, o Ângelo é muito tímido, ele é muito acanhado, então provavelmente ele esteja lá no cantinho dele reservado. Eu vou ali no muro que fica pertinho da escola aqui, que é de frente para a escola, na verdade, na nossa casa, né? E eu vou ver aonde que ele tá. Ih, não consegue, não. Então, pessoal, depois da festinha do Ângelo do colégio, fomos convidados a participar de outra festinha pro dia das crianças também, que é da minha amiga, ela tem um bazar, então ela convidou todas as clientes e amigos dela também participar da festinha, né? Então, estamos aqui preparados para ir lá para a festinha. E o Ângelo aqui só esperando, né, Ângelo? Quer pular de pula-pula? É? Vamos lá, pular de pula-pula. Tchau! Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL